De todo o meu amor, de toda a minha dor, de todo o meu poder, as mãos, tem que fazer valer O que você vai fazer com esse bom, essa luz, essa visão, liberdade, dispersão, poder que tem nas mãos Esse seu conhecimento da mal, do bem, do mal, e se não souber como usar, vai ser vagal Você tem muitos segredores na terra e autoridade, pode fazer só, pode fazer tempestade Pode enfurecer e acalmar, me distecer e alegrar, me fazer muitos cair e sintomizar Você desperta o que há de pior na maioria, distorce a realidade, é o rei da fantasia Um poeta sem coração, que os tenta e vende ilusão, o microfone em ação Eu não tenho poder na foda, pra suger, de jogo jogar, poder, poder pra existir, poder pra parar Poder, poder pra ferir, poder pra curar, poder, pra fazer sorrir, pra fazer chegar Poder, poder pra mudar, da água pro fim, poder, pra se resgatar, de um mau caminho Poder, poder pra descer, de cima do muro, poder, pra se converter, se criar O que você vai fazer, eu sinto o poder, na sua mente, a força, das suas palavras, com sua gente Carente de amor, paz, alegria, doente, dos mares, dos sais, do dia a dia Então, em vez de só pagar de milhão, importado em mansão, fazendo rap, ostentação Então, maluca, teu colapso é moral, a pobreza é real, o blackout é geral Então, eu faço clarão, eu faço saber, eu faço calor, eu faço chover Eu faço o que for, eu faço acontecer, eu faço a vida valer, até o final De toda a alma, de toda a mente Sou guerreira de fé, sou sobrevivente De toda a força, coração Que o objetivo seja ação De toda o meu amor, de toda a minha dor De todo o meu poder, as mãos Tem que fazer valer Valer o dor Lutar contra o mal, já Agir pelo certo, agir com a razão Se você pode fazer, eu só brigar Pra que fazer o tempo fechar De toda a alma Amo Tenho poder nas mãos De Amo De 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 toda a alma Tenho poder nas mãos De Amo De 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 toda a alma Amo 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 Amo